Michael! Michael! O jantar está quase pronto! Convide seus amigos se quiser! Ei, algum de vocês quer ir jantar na minha barraca? Ou podemos comer no nosso trailer e assistir televisão! Ei! Isso aí, televisão! Vamos lá! Que humilhante! Mãe, por que não podemos acampar num trailer como todas as outras famílias? Ah, que é isso? Você chama aquilo de acampamento? Como podemos ficar perto da natureza numa lata como aquela? Além disso, é muito mais divertido ficarmos nos aquecendo durante a noite! Ah, nem me fala! Epa, epa, epa! Bolinhos ainda não! Estou morrendo de fome! Concordo com você, Michael! Sabe com quanta fome estou? Eu estou com tanta fome que poderia comer isto! Ah, foi aí que o truque da moeda começou! Mas como ele fez aquilo? Ah, é uma moeda de truques que se compra em loja de mágicas! Eu não queria que ele soubesse que eu sabia! Ah, você foi gentil! Olha, eu preciso voltar ao trabalho! Clique play! Isso aí é muito poderoso! Use com cuidado! Tá! Quem é você? Você sabe quem eu sou! Morte? Se tiver qualquer dúvida... Telefone! Não, linda! Acho que a Stacy fica com o prêmio de pés mais lindos! Queria falar comigo? Michael! Estou indo para Hamptons dentro de alguns minutos e estou contando com você! Sabe aquele projeto de hotel? É um projeto muito importante! Se fechar negócio com o cliente, será assim! Oi! Sócio! Tá, obrigado! Se falar, volta para o departamento de correspondência, garoto do pátio do príncipe Habibu! Sr. Amor, a Denise acabou de ligar avisando que não poderá ir a Hamptons com o senhor! Vou ficar sozinho no feriado de 4 de julho? Sr. Amor, se precisar de companhia feminina neste fim de semana, a amiga da minha mulher é Janine, ó! Loucura! É mesmo? E como é que ela é? Ah, digamos que ela tem um grande apetite sexual! Com licença, desculpe interromper, mas acho que é bem importante! Claro! Posso ir ao banheiro? Vai logo nesse banheiro! Obrigada! Ei, cara! Você é ruim pra caramba! Não sou! Oi, pai! Oi, filho! Tudo bem? Você está pegando? Na verdade, não! Porque o bem não pegou nenhuma bola ainda! Droga! Ah! Pai! Realmente você é um grande pegador, hein, Old Doyle? Te amo, filho! Também te amo, pai! Papai! Não, eu sei! Bom, eu achei que ela não devia ter sido eliminada. Você viu a bolsa dela? Era linda! Ah, espera um pouquinho, Trudy. O seu filho chegou. Eu disse para os seus pais virem para o jantar. Ah, é? Que ótimo! Seria legal eles virem hoje, que temos mais crianças aqui. Tá bom, tudo bem. É, a gente se vê depois. Tá, tchau. Jantar com a sua família não vai te matar, querido. Eu sei. É que eu tenho que fazer uma maquete inteira hoje à noite. Vai dizer oi pro papai. Eu não vou aguentar isso a noite toda. Eu não vou aguentar. Eu, cara, esse é eu. Vou lá, cena. Legal! Eu posso avançar as cenas. Ah, que família. Muito bem, vamos acabar com o jantar. Próxima cena. Próxima. Todo mundo acabou de comer, menos você. Vamos. Será que dá pra você parar com isso? Ai, o truque da moeda do papai. Tô ansioso pra não ver. Próxima cena. Play. Finalmente sozinho no meu porão. Devo fazer o meu trabalho agora e virar sócio? Acho que sim. Ao trabalho. Michael. Oi. Não queremos atrapalhar. É que já vamos. Obrigado pela ótima noite. Vocês se divertiram? Eu acho que nós passamos uma ótima noite, né? Boa noite, querido. Te amo. O meu pintinho ficou maior agora que eu sou mais velho, viu? Só pra vocês saberem. Menor não podia ficar. Parecia uma bolinha assim, ó. É. Vem cá, que eu mostro. Tchauzinho. Boa noite, querida. O jantar foi ótimo, não é? Viu só? Não foi tão ruim assim. Imagina, eu me diverti. Que burro. Pode cuidar das crianças por 10 minutos enquanto arrumo as coisas? É, você não pode? Eu tô com tanta coisa pra fazer aqui. Ah, você tem coisas pra fazer? Eu tenho histórias de fantasmas pra contar, charadas, a louça, e depois eu preciso costurar a cabeça do pato pro Sanderson. E costurar o rabicó dele. Muito bem, campeão. Queria eu poder fazer todas essas coisas. Ah, dá um tempo, Michael. Você estabelece suas prioridades. Eu tô te pedindo 10 minutos. Eu não tô pedindo o dia todo. Não precisa fazer tanta coisa. Isso é tão chato. Eu tô cansada de discutir por isso. Eu pulei toda a briga. Querido. Ah, oi. Eu não consigo dormir. Não consegue? Eu lamento que a gente continue brigando. Ah, eu sei. Não fica nervosa, não, tá? Eu fui um bobo. Você é um bobo. Eu te amo. Eu também. Que cheirinho bom. Para. Michael, as princesas vão pegar a gente. Não, não. Eles não vão ouvir, não. Vamos lá. Tá, mas em silêncio. Tenta me convencer, vai. Ah, eu tenho que trabalhar. Não podemos dar uma rapidinha? Não, não podemos. Ah, querido, vai. Ah, eu não tenho novidade nenhuma pra você. A técnica é a mesma. Pensa na última vez, tá bom? Aí você pode se animar rapidinho. Eu gosto das coisas antigas, vai. Ah, tá bom. Você pode fingir que eu sinto, se eu parto. É? Mas precisa me fazer massagem primeiro. Ótimo, eu adoro massagem. Eu tô massageando aqui. Isso é bom. Isso. Gozamos? Não, só você. Eu não queria que fosse tão rápido assim. Acho que ninguém queria. Tá. Da próxima vez eu compenso. Obrigada. Tá confirmado pra amanhã? Do que você tá falando? No jantar, você disse que poderemos almoçar e escolher o presente do seu pai. É. É, o presente. É, tá bom. Se eu disse, então eu vou estar lá. Tá. Quer mais uma massagem? Ah, não. Ah, tá. Então, eu vou trabalhar. Oi, Morty. É o Michael Newman. É, posso falar com você um pouquinho? Me dá só um minuto. Tem alguém na porta. E aí, Michael? De onde você veio? Você nem pode imaginar. Ah, pô... Podemos dar uma volta? Claro. É simples. Você devia estar no piloto automático. Piloto automático? É o que acontece com você quando clica avanço rápido. Sim. Ah, eu vou te mostrar. Toma. Pil, é você no piloto automático. Ah. Parece agir normalmente, mas sua mente está longe. Ah. O controle remoto deixa sua mente viajando, mas o seu corpo fica para aguentar chatices. Querido, vamos abusar juntos amanhã e escolher o presente do seu pai. Ótima ideia. Então, tudo o que ela me diz, eu... Eu fico respondendo no piloto automático. Você não é a pessoa mais animada da festa. E aí, eu fico respondendo no piloto automático. Eu fico respondendo no piloto automático. Eu fico respondendo no piloto automático.